Rapaziada, lembrando pra vocês que a meta pra esse vídeo aqui é de 5k de likezão, então oprime o like. Eu tentei ler todos os comentários do último mapeador e fiz esse Bluestacks 9. Espero que vocês gostem, que tá muito o show, tá da hora, mano. O negócio tá top. Então fica aí com o vídeo, é nóis. 5k de likezão, rapaziada, metinha, pro próximo atualização que vai sair aqui do canal. Nesse vídeo aqui eu trouxe, finalmente, o Bluestacks 9, que tinha muita gente mesmo me pedindo. Então, agora tá aqui pra vocês. Cara, eu queria falar que ele ficou muito da hora, eu vou tá abrindo aqui. Vou permitir, essa aqui é a interface primária dele, mas calma que também tem uma surpresa pra quem usa tema preto. Aqui, ó, eu modifiquei lá em cima, rapaziada, tudo bonitinho. Eu vou tá ensinando vocês a instalar aqui embaixo na descrição. Vai ter pra vocês também o link que eu vou tá upando no Mediafire, é só correr lá e dar uma olhada. Eu vou explicar um pouquinho, bem rapidinho, das opções. Tem quase que as mesmas opções dos últimos mapeadores, só que eu adicionei algumas coisas aqui e ali. Eu vou explicar as partes mais principais dele, que é aqui embaixo em Informações. Aqui é onde aparece Look SX, Confira Atualizações e etc. Ali vai ter um botão escrito Clique aqui pra ativar o seu panda. Assim que você clicar, mano, ele vai ter duas opções pra vocês. Vai dar essa opção em azul e essa aí embaixo em amarelo. É só você clicar nessa aí de baixo, rapaziada. Eu já atualizei isso daqui, que tá explicando pra vocês, caso vocês não saibam, cliquem errado. Aqui já tá explicando, ó. É do look, tudo bonitinho, ativador, tudo bonito, tudo lá no canal. Só você voltar um aqui, cara. E você clicando novamente aqui nesse azul, ele vai estar te redirecionando diretamente pro vídeo, onde eu ensinei a ativar com apenas dois celulares. Sem precisar de computador, root, nada. Aqui, ó, eu deixei o download do ativador e deixei o download do código também. Corre lá que nesse vídeo eu tô ensinando vocês. Fica muito mais fácil quem tem alguma dúvida ou tá dando algum erro. Voltando aqui pro aplicativo, eu vou voltar aqui pra aba inicial. Ali embaixo você pode ver que tem duas opções. Uma chamada mapeador e a de baixo chamada look. E ali embaixo, onde você clicar nesse vermelho aqui em LucasX, ele vai estar te redirecionando pro mapeador do BlueStack 7, onde você também vai ter acesso ao nosso canal. Então é só você conferir pra ver se tem alguma outra atualização ou algo assim, se tem algum vídeo que vai te interessar. Na segunda opção, onde tá escrito mapeadores, que tem um ícone de playlist, ele vai estar te levando pro mapeador e vai estar abrindo essa playlist, cara. Onde vai ter aqui todos os mapeadores que eu já fiz atualizado. Eu vou estar deixando todos os vídeos nessa playlist, pra quem quiser mudar uma seta ou trocar alguma coisa também. Aí no canal tem vídeo sobre. Bom, foi atualizado ali em cima também, nessa parte vermelha, onde tá escrito Ned Activate. Aqui, mano, eu atualizei essas duas interfaces. Se você clicar nessa dois celulares, ele vai estar abrindo pra vocês aquela mesma opção aqui de baixo em Activate seu Panda. Se você clicar aqui, na segunda opção, ela vai abrir a mesma aba, onde se você clicar na segunda, vai aparecer e tudo. Eu já ativei aqui meu Panda, tudo bonitinho, que nem eu expliquei pra vocês. Se vocês quiserem ativar o de vocês, aqui embaixo, nesse botão escrito clique aqui, vai estar te redirecionando lá pro vídeo. É só dar uma conferida aí no canal. Agora eu vou estar ativando aqui pra vocês o tema escuro, pra mostrar como é que ele fica. Mano, ele fica super da hora também. Eu fiz nele pensando mais no tema branco e no escuro, que aí vocês conseguem usar, tanto faz qual tema que você usa. E eu vou abrir ele agora aqui, pra gente ver como que ficou o tema escuro. Assim que você abre, essa aqui é a interface, lá embaixo ele fica em branco. E cara, você pode clicar aqui em depois. Ele fica mais da hora, confesso pra vocês, no tema escuro. Ele fica bem da hora. E eu também vou abrir pra vocês o HUD que ficou todo dentro, como que ficou. Agora vocês vão ver esse HUD, mano. Ele já tem aí de alguns pandas, eu peguei um pouco de um, um pouco de outro. Mas a cor eu fiz em roxo, mano. Eu tentei puxar nessa vez agora pra cor do roxo do Bluestacks. Pra quem já não sabe, eu já fiz alguns coloridos, já puxei pro vermelho, já puxei pra várias cores do Bluestacks. Mas dessa vez eu tentei puxar pra um azul meio roxo. Pra ficar uma coisa diferenciada pra vocês. Eu vou abrir ele agora pra gente ver como é que ficou. E já tá abrindo agora o meu panda. E cara, eu queria tá falando pra vocês, fiquem até o final do vídeo que eu vou tá explicando como que você pode tá fazendo. Tá usando a sensibilidade XY, alguma coisa assim que você queira aprimorar a sua sensibilidade. Aqui ó, você pode ver que ele já tá abrindo. Eu vou clicar ali em cima, ícone invisível. Por que que ele tá branco? Tudo que é branco fica preto, tudo que é preto fica branco. E pra vocês, no tema preto ele vai ficar branco aqui no meio. Mas se você colocar no tema branco normal, vou puxar aqui em cima pra vocês verem. Vou tirar aqui do tema escuro e vou colocar normal, ele fica dessa maneira. Aqui no fundo ele é um fundo vazado, então ele tem tipo uma transparência que você consegue ver por criado. Isso aí não vai interferir em muita coisa. Podem ver cara, eu puxei mais pra um roxo. Eu achei que ficou muito da hora. Ficou muito bonito. E o analógico, eu deixei ele roxo. A qualidade dele tá bom também. Se você quiser deixar ele grande ou pequeno, tanto faz. Ali em cima eu tirei as partes que não importam, deixei só as duas partes que vocês precisam de configurações. Se você clicar no primeiro, tá tudo configurado. Ah, quero adicionar uma tecla, só você colocar e clicar. Bússola também, que é o, no caso, o analógico. Agora, se você quer me pegar ali nas configurações, só você clicar no segundo. Ele vai tá abrindo isso aqui, onde você pode colocar ou tirar a transparência. Essa transparência, pra quem não sabe, é aqui, não é ali em cima no ícone flutuante. Se você clicar nela aqui e deixar no máximo e voltar, assim que você voltar, as teclas vão ficar tudo na tela. Certo? Isso é até melhor pra você se acostumar um pouco. E se você clicar novamente em configurações, aqui é a sensibilidade do seu panda. Pra quem não sabe, rapaziada, já saiu aí no canal um vídeo onde eu ensinei vocês. Onde eu passei como que vocês podem montar o seu HUD. Tem vídeo também de como que você pode achar a sua sensibilidade. Tem vídeo aí no canal onde eu já ensinei vocês a achar a sua sensibilidade pro Panda Mouse Pro. Ou você também achar pro Fly de Q1. É só dar uma olhada aí, mano, que tá show esse vídeo. Aqui, mano, nessa tecla de suspender, é qual tecla que você quer colocar. Só você clicar em cima dela que ela fica verde. E você clica no seu teclado. Se você quer que a seta apareça e suma. Aí você tem que escolher uma. Se você quer em qual tecla, qual que é a tecla que você vai selecionar, aí é por você. E, cara, o mapeador ficou basicamente assim. Eu acho que vocês curtiram. Se vocês curtiram, vem aqui embaixo nos comentários e comenta pra mim. Agora eu vou estar ensinando a vocês a como tá instalando. Se você não assistiu o vídeo até aqui e não sabe instalar. E você tá nos comentários perguntando como que eu vou fazer pra instalar. Espera até agora que eu vou ensinar pra vocês, vou mostrar tudo bonitinho. E lembrando, eu vou estar deixando pra vocês sem senha nenhuma. Porque eu amo vocês, hein. Vai estar sem senha, só você ir diretamente lá no Mediafire e baixa. E já era, só isso, mano. Não vai ter trabalho nenhum. Se você baixar o Mediafire, ele vai estar aparecendo na sua pasta de downloads. Não esqueça disso, ele vai estar na pasta de downloads. Essa aqui é outra pasta. Porque eu ainda vou subir ele pro Mediafire pra vocês conseguirem baixar. Aqui, vocês podem ver que vai aparecer dois tipinhos de arquivos no meu. No seu, vai ter só esse de cima, nesse marrom, BlueStacks 9. Você vai clicar em cima dele, vai clicar em Exibir na primeira, clica nele e vai clicar em Instalar. Só isso, rapaziada. Só isso. Não vai ter problema nenhum. E como em outros pandas, tinha algumas pessoas falando que tava dando algum problema de vírus ou alguma coisa assim, que o próprio antivírus do celular tava pegando, mano. É porque ele é uma modificação. Ele não é o panda original. Ou seja, não tem vírus. O meu próprio da Xiaomi, o original, tá escrito que é seguro ali embaixo. Pode confiar que tá super tranquilo, super de boa. Não vai ter problema nenhum. Esse daqui não tem problema. E assim que eu voltar, cara, você pode ver aqui, BlueStacks 9. Ele vai pedir as permissões, tudo bonitinho. Ele vai abrir e é isso daqui. Vocês estavam se perguntando como que eu posso fazer pra tá melhorando a sensibilidade X e Y. Cara, aí no canal, eu vou tá deixando pra vocês o link também aqui na descrição. Vai ter um vídeo sobre o Head Game Mapper. Que é um aplicativo que ele muda a sua sensibilidade X e Y totalmente gratuito. Claro, tem umas versões, tem algumas coisas bem mais aprimoradas. Mais na versão Premium. Mas eu recomendo vocês a usar a grátis. Se você não tem condição, não precisa gastar. A própria grátis tem a versão sensibilidade X e Y. Só você correr lá e dar uma olhada. E lembrando, cara. Esse aplicativo do Head Game Mapper, ele é um aplicativo próprio pra mobilador. Funciona no Panda e funciona no Octop. Então, não vai funcionar se você tentar entrar no mobile. Então, a gente tava me perguntando, cara. Eu recomendo que você vai dar uma olhada naquele vídeo que eu falei pra vocês sobre o Head Game Mapper. E, cara, naquele vídeo lá, eu falei tudo, expliquei, mostrei os comandos. Mano, só você lá dar uma olhada que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso, rapaziada. O vídeo vai tá ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do Bluestacks 9. Quem curtiu, deixa aquele like. Metinha, cara. Metinha, metinha. Bluestacks 10. Ou alguma outra versão, não sei o que que eu vou fazer. Mas, mano, pra próximas atualizações do Bluestacks, a metinha é de 5k de like. Então, mano, regaça o like, tá ligado? Coisa boa. É nóis. Fui! Fui! I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high.